Fala galerinha, beleza? Aqui tá o Florentino e eu ensino mais um vídeo de Jogos Flores 2 Bom, estamos aí novamente com o mapa EAA Então vamos tá iniciando a viagem, tá falando do decorrer do vídeo aí, beleza? Tá ligando o caminhão aqui, pra poder sair aqui Já saindo essa empresa aqui, né? Então vamos nessa aí, que tá carregando aqui um barco aqui, né? Bem bacana aí Deixa eu ativar os faróis Beleza Tá saindo aqui Eita, será que vai passar aqui? Eita O reboque aqui é largo, né? Deixa eu ver aqui pra onde ele tem que ir Pra cá mesmo Vambora Vamos passar aqui devagarzinho Eita maluco, hein? Espero eu passar aí tio Vou ter que dar um ré aqui Vai cara, vai Passando duas carretas aqui, vamos aguardar Aguardar pra gente ir Beleza, hein? Tem que fazer a... Tem que jogar cá pra frente, né? No caso aqui ali Opa Passou ainda, hein? Passou ali meio dando um lagzinho ali, mas passou Então vambora aí galerinha Vai ser uma viagem aí de 147 quilômetros A gente tá aqui em Santa Cruz do Sul Eu acho Deixa eu olhar no mapa aqui Pra ter mais certeza É, Santa Cruz do Sul E vamos até Porto Alegre Beleza? Então viagem de 148 quilômetros A gente tá transportando esse barco aqui, né? Muito da hora aí Muito da hora aí, ó Essa carga aqui de barco aí, ó Olha o barquinho aí Da hora, né? Deixa eu ver aqui quantas toneladas que é São... Vim um barco Pesa aí 20 toneladas O legal é que tá escrito ali Veículo longo O V ali tá meio estranho, né? Tá parecendo um Y Eu acho que é um Y Eu acho que é um Y aquele V Eu acho que nem é um V direito Parece que é um Y Aquele... Esse... Aqui, ó No veículo longo, tá vendo? Tá parecendo que é um Y Em vez de ser um E Tá falando que é 25 metros Mas parece que não tem 25 metros isso aí não, galera Que... Parece que é pequeno, pô Parece que tem uns 15, 20 Mas sei lá Essa aqui tá falando que tem 25 metros Porque tem 25 metros mesmo Xenãozão aí, ó Da hora aí, ó Xenãozão aí, hein? Nós estamos aí, né? Com essa Mercedes-Benz aí 19, 38 Motorzão aí Com 380 cavalos Então o Mercedes-Benz tá turbinado aí, ó Opa, opa Uns buracos aqui na pista aqui Deixa eu colocar a câmera aqui pro lado de dentro agora, galera Vai ficar melhor pra dirigir aí Opa, opa Caramba, maluco Olha aqui cada buraco, galera Olha Olha O doido, maluco Olha lá Cada buracão, maluco Se você cair dentro do buraco desse aí Você acaba com o caminhão todinho Olha o interior dele, galera Como é que é top Teoriozão original aí, né? Top demais, galera O clima também aí tá maneiro Galera, só vou dar uma mexidinha aqui rapidinho aí no... Ajustar aqui o banco aqui Rapidinho aqui Deixa eu dar uma afundada aqui no banco aqui, ó Ó, agora beleza Ó, dá uma... Mexidinha rápida aqui Vai ficar melhor aí, ó Beleza Ó, e agora tá melhor Visualiza melhor aí o painel aí, né? Do caminhão Vambora acelerar aí, né? Deixa eu ativar só os faróis baixos Deixa eu ver, galera Se dá pra tirar uma fotinho aqui Bacana aqui Com cenário Eu acho que tá top, hein? Ó Deixa eu ver aqui essa foto Sai bacana Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Opa Pera aí Aí, ó Eu acho que tá bom, hein? Deixa eu ver aqui Pegando aqui atrás aqui, ó Deixa eu ver se fica melhor aí Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Aí, beleza Agora vamos tirar nossa foto aqui Beleza Aí, beleza Vamos continuar a viagem aqui A gente tira essas fotos aí, galera Por causa da capa aí, né? Fazer a foto de capa aí Do vídeo aí E a gente tá acelerando o mercedão, hein? Olha só aí, tá 119 por hora 118 120 Eita, que o mercedão tá Turbinado mesmo, hein, moleque 380 cavalos Puxando 20 toneladas Opa, pulei dois quebra-molas Um pequeno Puxando um barquinho de 20 toneladas Olha como é que ele tá indo, galera Tá indo com tudo aí, ó Tá super turbinado aí Opa, opa, freia Senão você vai bater na traseira Da carreta ali Opa, freia Que não vai dar pra fazer a curva, não, hein? Quase que não deu pra fazer a curva aqui, né? Que a gente tava correndo muito aí Esse caminhão aqui, galera É um caminhão aí que é Trabalho rápido aí, né? Eu tô sempre nos trabalhos rápidos aí Como vocês podem ver no vídeo aí Mas é, tá valendo aí Eu tô sempre nos trabalhos rápidos aí Mas é A gente tem que pegar um caminhão bom aí, né? Potente Com a carga Com a carga legal aí, né? Com a carga desse barco aí Então, bora nessa, né? Que a gente tá aqui, galera A gente agora pegou uma viagem aí Na parte de baixo do mapa, né? Que a gente só Como vocês podem ver aí Eu pego mais cargas na parte de cima do mapa Então a gente pegou essas partes aqui de baixo Aqui tinha muito tempo, galera Que eu não rodava por esses lugares aqui, tá? Bastante tempo mesmo É bom relembrar aí as estradas aí Os lugares aqui O mapa eu já rodei, galera O mapa é a toda aí, né? Então... Mas tinha muito tempo que eu não descia Eu só... Eu só vou do mapa Na parte... Do meio do mapa pra cima Eu gosto de rodar Essas partes de baixo Como é as partes mais antigas Eu deixo... Eu deixo pra depois, né? Outro dia eu vou jogar Mas é... Maneiro passar por aqui de novo A gente tá passando aqui Tamo quase chegando aqui na cidade de Butia Ó, cidade de Butia aí Tamo passando por ela aí Uma cidadezinha pequena aí Opa! Ó o tiozinho atravessando a rua Ó o tiozinho maluco, só! Tiozinho doido, maluco Querendo ser atropelado Tá querendo morrer, tio? Que louco, hein? Atravessou na frente do caminhão, galera Sorte que eu tava vindo... Tava correndo Mas sorte que eu tirei o caminhão fora Eita, maluco Tiozinho querendo suicidar aí Eita, maluco, hein? Mas vamo embora Iniciar a viagem aqui Tiozinho não presta atenção Pra atravessar a rua, não, maluco Parece que você tomou umas cachaça, pô Ó, cidadezinha bacana aí Nessa situação Nós só tamo passando por ela Aqui na via principal aqui Que falta 75km aí, né? Pra chegar na nossa cidade aí Que é Porto Alegre Então bora nessa Vamos acelerar o mercedão aqui De novo aqui Ah, e tem uns animais na pista aqui, ó Os animais, umas vacas na pista aí Um perigo, hein? Se as vacas vêm pra estrada aqui Ou tá no acostamento Se essas vacas vêm pra estrada aí Perigoso, hein? Pode causar muitos acidentes aí Comentem aí, galera Comentem aí Comentem aí Sua opinião, sugestão Dica Crítica Qualquer coisa Comentem aí E... Curta a nossa página lá no Facebook O link tá na descrição desse vídeo E... É isso aí Vamos tá seguindo a viagem aqui A gente tá chegando perto de um pedágio aqui, né? Vai, tio Pode andar mais ligeiro, pô Pedágio, né? Vai tá faltando bastante Tá faltando 5km pra chegar no pedágio O tiozinho tá andando devagarzinho aqui, pô Pedágio aqui, né, galera? É bacana que... É um pedágio que você só passa por ele aqui, ó Ó, passou tá pago 10 real Baratinho, né? O pedágio de 10 reais aí Muito baratinho, hein? Mas eu acho que é só esse pedágio que vai ter, galera Não acho que vai ter mais outro pedágio, não Esse caminhão, galera A única coisa que faltou assim Foi achar um mod De som De ronco, né? Bacana Ele tá com... Um... 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 Um caminhão original Deixa eu apagar os faróis aqui Que tava no farol baixo Deixa eu apagar tudo Que tá agora já é de manhã já Já são aí... 7... 23... Da manhã Só faltou, galera Um som bacana pra esse caminhão aí, né? Vai tá valendo aí Eu já fiz algumas gameplays com esse caminhão aqui, né? E é bom aí jogar com ele novamente aí Que é um caminhão muito bacana aí, né? Um caminhão muito da hora O designer dele aí Eu gosto muito desse caminhão Os caminhões, galera Da Mercedes E Volkswagen Que eu gosto mais Mas eu gosto mais mesmo dos caminhões da Volkswagen Todos eles Segundo lugar Em segundo lugar E terceiro Scania Deixa eu ver se a carga tá indo suave ali É uma carga... É... Carga larga Opa! Opa! Eu esbarrei Eu acho que foi aqui Tá vendo, galera? É uma carga bem larga Olha só o... O caminhão Olha só como é que ela largou, né? Tá vendo? O caminhão ele é... Grande aqui, ó Na lateral aqui Mas a lateral ele se reboca aqui É grande, ó Tá bacana, hein? Olha o barquinho aí, ó Vamos curtir no alto... Vamos curtir aí Vamos por esse barco Pra rodar no mar aí, ó Curtir com altas gatas aí A bordo aí Fazer uma festinha na praia aí As gatinhas Aí sim, mano É... Aí sim, hein? Vambora aí Que tá faltando dezesseis quilômetros Estamos quase chegando aí Na cidade aí Faltando pouco aí Eita! Que aqui tem uma BR... Tá... 290 BR116 Eita! Estamos quase chegando Na cidade de Porto Alegre Tinha bastante tempo que eu não vinha nessa cidade aqui de Porto Alegre Posso... Pode ser também, galera Que algum vídeo aí Eu já vim nessa cidade Eu não tenho... Não tô lembrado aí Vocês que acompanham os vídeos aí Pode ser que eu já tinha vindo nessa cidade Eu passado por ela Mas eu não tô me recordando, não É... Seja bem-vindo a Porto Alegre O vídeo não foi um vídeo, assim, muito demorado, né? Mas também não foi um vídeo muito rápido Porque a carga aqui também foi... Foi assim... Meio longe Vai tá valendo As cargas, galera É mais assim mesmo Não tem muito... Como ser muito curtinho, não Porque... Né? Né? É muito bom também Fazer vídeo muito curtinho, né? Tem uns vídeos assim Mais ou menos Vídeo muito longo também Não fica bom Tem que ser uns vídeos mais ou menos aí, né? Nós estamos quase chegando aqui na empresa E vamos parar no sinal aqui Que acabou de fechar Vamos aguardar o sinal aí Enquanto isso, vamos dar uma olhada na cidade aí, ó É... As cidades, as cidades, galera Do mapa A São as cidades, assim Originais do Aerotrucne Com algumas coisas modificadas Algumas empresas Mas não é... Muito grande coisa assim, não Opa! Freia aí, maluco Vai bater na traseira do carrinho ali Não é assim muita coisa, não Maior cidadezinha Maior cidades bacanas Legais, tal Vamos nessa aí O sinal já abriu aqui A gente tá parado aqui Vai tio, vai tio, vai tio Deixa eu acelerar aqui também Senão o sinal vai fechar aí Ó, o sinal quase que fechou, hein A gente tava parado ali Quase que o sinal fechou ainda Ó, tamo chegando aqui na empresa aqui Essa empresa aqui, ó A... B... Como é que é? A BCP É, a BCP Com os portes Vamos entrar aqui Beleza, passou suave aí De boa Agora a entradinha aqui já é mais complicada, ó Pera aí, deixa eu... Deixa eu colocar o caminhão cá embaixo aqui Ó Agora aí sim, ó Entrou de boa aí Agora pra manobrar aqui galera Vai ser meio complicado aí Deixa eu ver se eu consigo aqui Se eu não conseguir eu aperto um Enter aqui mesmo E tá beleza Ó, vamos tentar manobrar aqui Opa Tem que ficar um pouquinho pra frente aqui Ó, beleza Vamos apertar aqui pra descarregar É, foi excelente né? E é isso aí galera Se você gostou do vídeo galera Dá aquele like Inscreve no nosso canal Compartilha o vídeo aí Comenta aí E curta essa página no Facebook O link tá na descrição do vídeo E é isso aí Forte abraço a todos E valeu